Música Foi sancionada em Santa Catarina a lei que altera as regras de abastecimento de veículos movidos a gás natural veicular, o GNV. O projeto de lei aprovado no final do ano passado pela Assembleia Legislativa é uma iniciativa do deputado Coronel Mocelin. De acordo com a lei, a partir do dia 5 de julho, para abastecer um veículo a gás em Santa Catarina, vai ser necessária a liberação por meio de identificação eletrônica, que só será autorizada depois que a autenticação do selo de GNV for validada. Se o automóvel não tiver essa autenticação, o frentista não terá como abastecer o veículo. A iniciativa é pioneira no Brasil. A nova lei combate as oficinas clandestinas, que instalam kits pirateados, de baixa qualidade e sem o selo do Inmetro, colocando em riscos frentistas os clientes que circulam pelos postos de combustível e os usuários desses veículos convertidos de forma irregular para o GNV. A intenção é evitar possíveis acidentes, como já aconteceu em outros estados brasileiros, provocando, inclusive, a morte de pessoas. O objetivo é que o sistema seja prático, permitindo a identificação rápida dos veículos regularizados. Essa identificação eletrônica deverá ser feita pela leitura do chip contido no interior do selo GNV. O desbloqueio da bomba para abastecimento acontece apenas com a leitura dos selos regularizados. Para os proprietários de veículos movidos a gás, não haverá custo adicional com a instalação do selo, que passa a integrar o documento fornecido a cada ano após a revisão obrigatória do kit veicular GNV. O sistema mantém as bombas travadas e só libera o abastecimento por meio da autenticação de um selo válido, sem qualquer interferência do frentista. Depois do dia 5 de julho, o posto que não tiver instalado o sistema de identificação poderá ter o alvará de funcionamento suspenso até a adequação.